O que é um usuário de música? É toda pessoa física ou jurídica que utiliza a música em sua atividade no âmbito comercial, ou seja, em lugares que não são domésticos ou privados, rádio, TV, estabelecimentos. São estes usuários que pagarão valores ao ECAD para que os titulares recebam seus direitos. Você recebe seus royalties quando os usuários acessam suas músicas das seguintes formas. Pelos anúncios que são veiculados nas plataformas digitais, assim você ganha por cada play, stream. Quando usuários compram suas músicas em lojas digitais. Por rubricas. Quando estabelecimentos pagam para reproduzir sua música no local. Os usuários têm a responsabilidade de utilizar corretamente as músicas que acessam, não efetuando cópias não autorizadas ou reproduzindo de forma ilegal. Os usuários estão sujeitos à imposição de procedimentos judiciais cíveis e criminais por suas ações. É importante que todo artista conheça seus usuários de música para que possa entender seu público e direcionar estratégias de marketing e de mais ações efetivas. Legenda por Sônia Ruberti